Música Construído pelos jesuítas em 8 de setembro de 1935, o Santuário de Fátima, que fica no Liceu Nóbrega, tem uma arquitetura moderna e bonita. Todos os dias, fiéis de Nossa Senhora de Fátima comparecem com o intuito de agradecer e rezar. De amigas que já tinham alcançado graça, tinham pedido uma graça, alcançaram, então fui até ela pedir minha graça também, alcancei e eu acho que até agora, tudo que eu peço a ela, ela me dá. Nossa Senhora me ajudou a sair de uma depressão, muito sério que eu tinha, porque eu perdi meu pai, então eu estava só em casa. A partir do momento que eu vim para cá, tudo mudou, ela me ajudou em tudo, não ter mais, não chorar mais, não ter depressão, nada. Nossa Senhora que foi a razão da minha vida, é a razão da minha vida. Dona Juvelina visita o Santuário quase todos os dias. O amor e a fé por Nossa Senhora de Fátima é tão grande que ela se emociona ao falar da santa. O que seria a senhora ser Nossa Senhora de Fátima? Sem mãe, sem mãe, porque a mãe partiu, Deus chamou, levou, mas ela ficou ocultando o lugar da mãe aqui na terra. Eu tenho muita confiança nela. O local que já era considerado o primeiro santuário do mundo dedicado à santa, passa a ser reconhecido canonicamente pela Arquidiocese após 77 anos de existência. Domingo, dia 13, o Sr. Arcebispo Dom Fernando apresentará o reconhecimento oficial da Igreja de Olinda e Recife como Santuário Arquidiocesano. O que é um Santuário Arquidiocesano no caso de Nossa Senhora? Um lugar de culto, de peregrinação. Ele não é uma paróquia, a paróquia é muito mais ampla. Quer oferecer um espaço para o cultivo espiritual dos cristãos católicos também fazer os seus pedidos e as suas preces. O que é um Santuário Arquidiocesano no caso da Igreja de Olinda e Recife como Santuário Arquidiocesano no caso da Igreja de Olinda e Recife como Santuário Arquidiocesano no caso da Igreja de Olinda e Recife.